Sinuquinha do Recanto, no Bar da Mangueira, com Rogério e Mateus Rogério e Mateus, ao vivo Vamos ver, vamos ver, o jogo começou agora Sabe o que aparelho vai querer a bola aqui, que eu vi, e ele não tinha visto Eu não sei tudo isso, não Não dá pra fazer dois, não Usou minha bola, pá Cuidado, tá É, Rogério É, Rogério É, Rogério É, Rogério e Mateus Mais caro que preço, padaria a hora do pão Vai do pé de banca, tá bom Passou o lato lá, então Passou o lato, né Passou o lato, né Vai de jogamento aí Tem não, ele bate muito forte Ele não mata nada aí Ah, que eu matei nada aí É perigoso Canal Sinuquinha do Recanto Melhor Sinuquinha do Recanto Pano novinho trocado hoje É, Rogério É, Rogério O que você assiste É, o bar do pé de manga O canal Sinuquinha do Recanto Pano novinho trocado hoje, hein gente É um pano novinho, trocado hoje Tá aqui mais, meu irmão, é que você acende É Acende que eu gosto de ganhar três sete bolas Deu sete bolas Deu sete demais, mano Você é doido, é Uma defesa dessa Só se dá crédito É o canal do Recanto, direto do Pé de Manga Onde rapaz Olha a discussão, para de briga Vamos parar de briga, eu não tô vendo a briga de vocês Nem eu tô olhando, eu tava olhando aqui Bateu nas bolas e o balão ficou lá Eu tenho um Vamos escutar, ninguém entra e o dono aqui tá jogando não, hein Mas tá na mão do chão, mano, hein Quando eu tava pra nadar, tá aqui Ele tá no jogueiro, ele tá filmado Olha lá, moça, eu tô metendo aí, mano Olha lá, o balão vem pra cá, meu irmão Uma, 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 uma Uma tacada dessa, Matheus O balão ia subir Amanhã eu vi, eu não olhei, eu não olhei, eu não vi É, Matheus, capim, Matheus, senão você vai lançar, Matheus Olha aí, ó Olha aí, ó, pra tu, ó Aí é mamão, mano, mano, com açúcar Desse jeito, Matheus Não é não Ó Saiu 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 Eu vou bater aqui em cima Tô longe Você olha lá, você olha Olha lá, eu vou mandar pra vocês Vou mandar pra vocês Vê quem tá errado Eu vou mandar pra vocês, hein Esse é o canal O dia do Recanto, ao vivo Pertinho Pra todo mundo ver o jogo, hein O que é que o Rogério faz, hein Rogério Rogério, você vai perder esse jogo, Rogério Rogério, isso é jogo, Rogério Capricha, Rogério Eita, Matheus também errou, Matheus Rogério também matou, perdeu Vai tirar aquela ali Vai ter jogo Vamos ver o que é que dá o jogo É o canal do Recanto Direto do Pé de Manga Oferecimento Capas tabosas, que mercado, que preço Pode te falar a verdade, Rogério Sinto muito, né Tu vem, Rocha, bora Caramba Tá difícil pra ele matar também Tá difícil Vai sair dando sinuca Não é que eu tenho retorçado pra ti, não É o jogo que tá vendo, né A gente tá vendo Ainda, se o Rogério sair, ainda mata um Ainda deixei uma Fala uma, na verdade, né Capricha, Matheus Joga na um Que só acaba o jogo logo, Matheus Tô doido pra ir embora Eita Isso é um cavalo, moço O homem é perigoso Ô, Rogério Eu não quero te falar nada, não Mas, mas, não quero te falar nada, não, hein Assim você não ganha, não, hein Assim você não ganha, não, hein Assim você não ganha, Matheus Pô, tô traçando por ti, Matheus Acredita em mim Rogério também Errou, Rogério E o Matheus Tá com a bola toda, moço Rogério Jogo disputado Jogo disputado Matheus Que jogo, moço Que jogo bom E rápido, hein Pô, tô nem gravando Mas a gente tá gravando Tô não, peraí Jogo disputado Jogo disputado Tô gravando sim Que rápido Jogo disputado Perdeu, Matheus Armadilha pra ele Sinuquinha do recanto Bairro da Mangueira Pode vir aqui no Galego É o Bar do Pé de Manga Curta e compartilha no nosso canal Se inscreva Esse é o Matheus Jogou muito, Matheus Mas perdeu, Matheus Todo dia tem o seu dia, né E o Mourinho, já Esse é o nosso amigo Carlos Augusto Bar do Pé de Manga É, você já tá aí Se inscreva Se inscreva no nosso canal Nos ajude E o Carlos Augusto Compra esse daqui Melhor bar daqui do recanto Tira Gosto Torres Hoje é segunda-feira Ainda tem, olha Tira Gosto Linguista Tudo Obrigado Gente, boa noite Linguista Obrigado.